Música Vai casar e vai casar Demorou pra pedir Mas foi alto estilo, hein, gente Não gostei muito, não Por que, Judi? O cara perde a menina em casamento e vem outro, desce e outro Encoxando ela no mar Ah, Judi, te falo que nada E outra coisa, outra coisa Super legal o que ele pensou, Judi Se o cara pediu a mão dela em Dubai Procede, né Vão casar e vão paulo de mel pra onde agora? É verdade É? O destino mais caro hoje é Dubai Maldivas, né, que é ali perto, inclusive Malditas Mas é o seguinte Esse pulo é um salto duplo que é feito Você salta com o paraquedista Nossa, essa produção eles fizeram, né Você fez esse salto duplo, já? Eu já fiz na Ilha do Mel Primeiro salto duplo da Ilha do Mel fui eu que fiz E quem que era o escritor? Era meu amigo, esqueci o nome dele Kid? Não era o Kid Era o Kidzinho Eu conheço eles Vamos voltar aqui pro casal Máfia, gente Faz, por favor? Ai, tonta Só pra gente lembrar O casal Máfia Tava junto há pouco mais de dois anos Entre idas e vindas, gente Eles ficaram conhecidos como o casal mais ioiô do Brasil Porque tava de encher os pacovar já Tanto término e tanta volta Olha, nem sei direito quantas vezes eles terminaram e voltaram Mas eu acredito que foi por cerca aí de sete vezes Mas agora, pelo jeito, o relacionamento vai andar Sete vezes por semana Vem o casal Máfia Exatamente Casamento vem aí Por enquanto ainda não tem data marcada Pra oficializar essa união Mas estão oficialmente noivos E o Fernando encarou aí o pedido de casamento Com todo glamour, né? E alegria Dela, vamos casar Alegria Alegria O cara sem noqueagem dela Feio de padre dela Porque gostam de aparecer esses dois também, né? Se tem um casal que torna tudo público na vida íntima Tem razão a Judite Pedido de salto de paraquedas em Dubai Dubai Aliança até a caixinha dourada Tudo dourado Tudo em ouro Que Dubai inspira ouro Muita riqueza Lugar onde você come comida que tem ouro Toma café cappuccino com ouro Tem até ouro Tem razão você, Judite Isso é verdade Quanto tempo vai durar? Eu acho que até junho mais ou menos Eu acho que é Agora até junho O Raul aí, nosso colega aqui da RIC Ele disse que é um mês Não e outra coisa, né? O cara pula pra... Geralmente quando você sai pro lado de paraquedas É você pular pra liberdade, né? O cara pula e deve ser acorrentado Num caminho pra desse É verdade Quando você pula de paraquedas É pra sentir a sensação de liberdade E aí vai lá e se enforca Se enforcou ali, né? A última sensação de liberdade É isso Você não entendeu Foi a última sensação de liberdade Foi despedida de solteiro Foi despedida, né? Foi despedida, hein? Muito legal, né? E se viu o paraquedas ali com as cores do Brasil Achei bem bacana Gente, só o preço da passagem popular Não dava pra pagar o nosso casamento É verdade, né? É, mas agora que sejam felizes Uma coisa que é verdade é a seguinte, né? Que é... Sonho de toda mulher é realmente... Casar, né? Casar Independente do valor, né? Toda não, né? Mas da maioria, né? Independente do valor também, né? Se a pessoa pedir uma em casamento no Parque Barigui Tá valendo, né? Valeu o sentimento É verdade Se não quiser, é a casa da capivara Você tá querendo... Tá de olho em alguém do Parque Barigui? Sim, uma capivara abaixo É? Uau Vai dar certo isso? Dá! Vai? Cobra com capivara dá medo, é boa Dá o quê? Dá o quê? Dá uma capivara... É? Dá boa... É uma capivara aquática Ah, já...